Dario de Camargo Meu Deus do céu, viver sem ela não estou acostumado Eu prefiro morrer do que viver sem ela do meu lado Nossos filhos reclamam, meu cachorro não late E o carro não quer pegar Mande ela voltar Meu Deus do céu, mande ela voltar Mande ela voltar Meu Deus do céu, mande ela voltar Ela era só minha, mas de repente tudo acabou Hoje vivo sozinho, sofrendo sem o seu amor Meu Deus do céu, viver sem ela não estou acostumado Eu prefiro morrer do que viver sem ela do meu lado Nossos filhos reclamam, meu cachorro não late E o carro não quer pegar Mande ela voltar Mande ela voltar Mande ela voltar Meu Deus do céu, mande ela voltar 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 Mande ela voltar